Olha só, nós estamos aqui com a doutora Daniele Bonato, hoje para passar dicas especiais para aquelas pessoas, não sei se é o seu caso, o meu não é. Eu o ano inteiro tenho uma cartilha, vou fazendo tudo, eu estou sempre em dia, às vezes até antecipado. Mas se você não é uma pessoa assim, ou se você agora resolveu que Natal e Ano Novo, nas festas e nas férias você quer estar linda e quer associar 2, 3, 4, 5 tratamentos, a gente vai saber se é possível. Tudo bem, Daniele? Tudo bem. É isso mesmo? É possível? Isso, é possível. Não é o indicado, né? É, eu gosto de um protocolo anual, né? Que é tranquilo. E o paciente disciplinado, assim como o Valdecir, vai estar maravilhoso ou maravilhosa no fim de ano. Porém, alguns pacientes acabam deixando para a última hora. Por diversos motivos. Por diversos motivos e vem agora no mês de novembro, dezembro, naquela correria, querendo fazer tudo que não fez durante o ano. Porque você já falou isso e a gente já conversou, a maioria das pessoas sabe. Um Botox não resolve tudo. Ele ajuda. Então você pode fazer o quê? Além do Botox para fazer, digamos, um combo de 4 ou 5 tratamentos que até dezembro a pessoa vai estar bonita. Que elevam a face, né? Porque hoje em dia, as maiores queixas que a gente tem no consultório são as rugas finas ao redor dos olhos, cara de brava e a perda de contorno. O budogue, a flacidez de papada, são as principais queixas que nós temos. Então nós conseguimos sim, no mesmo dia, otimizar o tratamento. De que forma? Então assim, nós vamos abordar a toxina botulínica nas rugas, nas linhas de expressão. No mesmo dia, a gente consegue fazer pequenos preenchimentos. Preenchimento para dar uma levada no rosto, preenchimento no bigode chinês, no lábio, no canto da boca. E também o bioestimulador de colágeno, que muitas vezes nós fazemos aqui no contorno e no pescoço, para ajudar na flacidez. E isso é uma máquina? Não, o bioestimulador também é injetável. Ah, também é injetável. Mas todos esses podem ser feitos, um não interfere no outro? Todos esses podem ser feitos no mesmo dia. E vai dar um plus. E além disso, daí sim nós podemos fazer as tecnologias que o Valdecer falou. Que é, por exemplo, o ultrassom microfocado, aquele que cola a pele, né? Que as pacientes amam para a papada, para essa região de contorno. Então também dá para fazer esse no mesmo dia. Tá, então tem uma série de coisas. Dá tempo de salvar o ângel, viu? E isso também agora me ocorreu uma outra coisa. Eu sei que você tem pacientes fora de Cascavel. Acho que isso é perfeito. Uma pessoa, por exemplo, de Foz do Iguaçu, vai vir aqui só para fazer o Botox, por exemplo. Vai perder muito tempo. Então, pacientes de fora da região é perfeito para isso. Excelente. Porque a paciente, ela já quer sair daqui melhor, com o rosto mais estruturado. E o mais importante que as pacientes têm receio. Doutora, eu quero sair daqui natural, né? Com a minha beleza, minha delicadeza. A individualidade do meu rosto preservada. Eu quero tirar as rugas finas, melhorar a qualidade. O contorno. Você me falou uma coisa que eu acho muito importante. Às vezes, as pessoas, também relacionadas ao Botox, né? Que o Botox é um tratamento mais divulgado, digamos assim. Mais divulgado. E as pessoas confundem um pouco. Você falou que às vezes tem gente que faz tanto Botox em todos os lugares que fica estatelada. Um pouco travada. E não é isso. A ideia é fazer nos pontos certos. E as outras rugas finas, no meu caso, você mesmo já fez isso. Você falou, essas aqui a gente vai fazer com preenchimento. Que daí não fica com o rosto travado e some as rugas do mesmo jeito. Isso. Essa história de que Botox congela a pessoa, deixa a pessoa estática, já é passado. Quem não sabe fazer, né? Isso. Hoje em dia, o Botox tem que manter a expressão. E como eu te falei, nessas linhas finas do sorriso, muitas vezes você não pode exagerar no Botox. Aí você associa com um pouquinho de preenchimento, né? O resultado fica mais natural. O paciente mantém as expressões. Desaparece as rugas. As rugas desaparecem e mantém a naturalidade dos resultados. Então, a pergunta é, se fizer tudo no mesmo dia, pode ficar exagerado? Não, né? Se a gente adequar para cada paciente com delicadeza o tratamento, não vai ficar exagerado. É isso que eu ia te perguntar. Você já respondeu, mas não vai ficar exagerado. Porque o Botox, se você faz, ele começa a aparecer segundo, terceiro dia. E é natural. E os preenchimentos só vão subir as ruguinhas. Não é nada que vai transformar, né? A pessoa só vai ver o resultado ao longo de uma semana. Ao longo de uma semana. E aí, assim, o bioestimulador, que é o Sculptor, o Radiesse, o resultado aparece depois de uns 30 dias. Então, cada resultado vai aparecendo gradualmente. No seu tempo. Mas, para isso, as pacientes também precisam se organizar. Porque, às vezes, elas chegam aqui e falam, eu quero fazer o aparelho, eu quero fazer isso. E aí, a gente não consegue encaixar. Então, nós temos que avisar, paciente, agende, fale que você deseja um tratamento mais completo no mesmo dia. Para a gente conseguir atender vocês da melhor forma. Porque são diversos processos, né? Isso. Não é chega e faz tudo ali na hora, correndo. Às vezes, tem outras pessoas também usando os aparelhos, um monte de coisa. Isso. E os aparelhos, é importante que a gente sempre comece por eles. Então, as pacientes que querem melhorar o contorno, elas vêm e fazem primeiro o Ultraformer e a seguir os preenchimentos, os bioestimuladores. Viu? Então, quer salvar o seu ano? Ligue, marque o seu horário, dá tempo. Você vai passar Natal e Ano Novo mais bonita ou mais bonito e com esse aspecto saudável. E aí, já marca uma consulta para a Virada de Janeiro para se programar e fazer isso ao longo do tempo. Porque aí, aquilo que as pessoas vêm aqui e te dizem. Eu não quero, de uma hora para a outra, ficar transformada. Agora, se você diluir isso no ano inteiro, fazendo uma coisa aqui, outra ali, as pessoas não vão perceber. Sem contar que você fica com a saúde da pele completamente diferente, né? É isso mesmo. Esse é o jeito que eu mais gosto de trabalhar. Que a paciente venha desde o início do ano e vá traçando. Nós traçamos o protocolo que ela vá realizando para a final do ano estar excelente. Esse ano, a gente está, assim, trabalhando até a tarde para conseguir atender quem deixou para a última hora. Mas, assim, já estamos, né? Com tudo no limite. E o ano que vem, nós também já estamos com a agenda, né? Já ficando completa. Então, os pacientes têm que se organizar. Então, corra, ligue, marque o seu horário. Marque, já fala com a secretária. Que a pessoa quer fazer tudo o que você puder fazer num dia só para otimizar o seu tempo. E aí, você chegar no final do ano do jeito que você queria. É isso? É isso mesmo. Obrigada, Ivélia. Obrigada.